Um dos jornalistas esportivos mais conhecidos do Brasil é o entrevistado de hoje no programa Gente em Destaque. Paulo Cesar Prado edita desde 2008 o seu blog, o blog do Paulinho, e nele faz denúncias contra quase tudo e quase todos. São alvos preferenciais do site Os Cartolas como Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Marco Polo Del Nero, João Avelange e André Sanches, e entidades como a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, e a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Notícias sobre corrupção e abusos de poder são comuns, e sempre vêm acompanhadas de documentos que comprovam o fato. Na entrevista de hoje, Paulinho vai comentar as repercussões de suas revelações, vai falar das ameaças que já sofreu e das pressões de dirigentes sobre o seu blog, além, é claro, de falar também sobre a Copa do Mundo do ano que vem, que será realizada aqui no Brasil. Bom, Paulinho, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara Jacareí. Vamos começar falando um pouquinho da sua história, a sua história bastante curiosa sobre o seu blog, né? Você era motoboy até começar a fazer o blog, como é que foi isso? Primeiro eu quero agradecer o convite aqui de vocês, é uma cidade que eu gosto muito, Jacareí, aqui a região toda, São José, eu quando era motoboy fazia muita entrega por aqui. O blog começou de hobby, quando eu era motoqueiro, chegava em casa, não tinha muito o que fazer, eu falei, ah, vou criar um blog na internet, aí eu consigo mostrar pra alguém o que eu penso a respeito dos assuntos, né, e tudo mais. E, de repente, começou a ficar muito bem comentado no Orkut, que era a rede social da época, e até visitas que eu jamais esperaria ter. E, como eu falava muito de bastidor do Corinthians a princípio, porque eu era associado do Corinthians, começou a repercutir também na imprensa que cobria o Corinthians. E isso trouxe uma visitação maior, jornalistas passaram a enxergar o blog como uma boa fonte de informação sobre o assunto, e daí por diante o blog só cresceu. Você tinha, assim, trânsito livre, assim, entre astros do Corinthians, porque você era associado a isso. Exatamente, quer dizer, facilitava muito a minha vida, e a princípio eu não tinha a menor noção, nem intenção de ser jornalista. Eu tinha apenas contar o que eu sabia, e também opinar, né, opinar a respeito dos assuntos, assim, eu não falava só do Corinthians, mas como o Corinthians é um assunto em evidência na época, porque tinha a questão da queda do Dua Libi, o Dua Libi estava para cair, o que ia meter nos pés pelas mãos do Corinthians, e principalmente o assunto do André Sanches, né, porque a imprensa vendia o André Sanches como o salvador da pátria, e não era bem verdade. E a partir de que momento você vê que o seu blog é, assim, mais aquilo que você esperava, e resolve largar a profissão de motoboy? Eu comecei a perceber que com o tempo o blog passou a ter uma certa relevância, e eu pensei, eu trabalhava com motoboy, não gostava de trabalhar com motoboy, e eu tinha dinheiro juntado para seis meses para poder me manter. E eu falei, quer saber uma coisa, é capaz de eu virar jornalista. E abandonei a minha empresa de moto que eu tinha junto com o sócio, e falei com o meu sócio, olha, eu vou arriscar, vou fazer o blog, vou me dedicar inteiramente ao blog, porque anteriormente eu trabalhava com a moto, e fazia o blog à noite. Eu falei, eu preciso de um tempo integral maior para poder cuidar do blog, porque a visitação está muita, muita gente me procurando para fazer denúncias, então eu preciso me dedicar para o blog ficar bom. Então, durante esses seis meses, eu percebi realmente que eu não tinha mais como voltar a ser motoqueiro, que eu estava na profissão, que eu, a princípio, não sabia que eu tinha sido feito para ela, mas eu me descobri, me descobri com o blog. E como é que você começou a fazer para ter as suas fontes, para poder colher informações, não só do Corinthians daí, o seu blog começou a explorar outros temas, outros times, como é que você começou a fazer isso? No começo, eu comecei a ligar para muita gente, eu ligava muito para os clubes, para os dirigentes, e me apresentava, o blog do Paulinho, com tantas visitas diárias e tudo mais. E depois, com o blog começando a se tornar referência em jornalismo investigativo, tendo citações como no programa do Jogo aqui, na CBN, na Folha de São Paulo, no lance, em diversos veículos de comunicação, o blog passou a ter uma certa credibilidade. E as pessoas que têm uma certa dificuldade, até receio, de fazer denúncias para algum jornalista, porque a gente sabe muito bem que tem gente ruim na imprensa. E muitas dessas pessoas, às vezes, recebem uma informação, uma denúncia muito forte, e em vez de noticiar, vai vender para o denunciado para não sair no ar. E as pessoas começaram a perceber que comigo isso não acontecia. E passaram a me procurar cada vez mais. Hoje, só o que eu recebo de denúncia, se eu vou colocar tudo no ar, tem que abrir 10 blogs. Quer dizer, hoje não é você mais que procura, os outros vêm cair em você com essas notícias. Eu mantenho o hábito de sempre estar procurando alguma coisa. Sempre desconfio de alguma informação que eu acho que pode, de repente, não ser verdadeira, mas eu recebo também muita denúncia. E você lembra qual foi a primeira notícia que deu mais repercussão, que você não imaginava que fosse repercutir na imprensa ou com os outros órgãos? A primeira notícia nenhuma foi o caso Neumar. O Corinthians, o Dualib, presidente do Corinthians na época, viajou para Londres e foi se encontrar com o pessoal da MSI. E não voltava. Ficou lá, ninguém sabia o que estava acontecendo, então, no Corinthians, se formou uma comissão de conselheiros para ir a Londres para tentar descobrir o que estava acontecendo com o Dualib, com o que, ou seja lá, quem fosse o gestor da parceira, e que depois descobriu-se que era o Boris Berezovski, um mafioso que morreu recentemente, suicidado. E, nessa reunião, o Kia abriu que ele ia trazer o Neumar para o Corinthians e abriu como seria o golpe. Ele queria tirar o Neumar do Lyon, numa estratégia, a princípio, de empréstimo, mas que ele não precisasse pagar o valor da rescisão contratual mais para frente. E foi informado, nessa reunião, pelo próprio Kia, de que ele teria, digamos, dado vantagens a um dirigente do Lyon, vantagens a uma pessoa da FIFA que fazia a liberação, o trâmite. E isso daí, quando chegou ao meu conhecimento, eu coloquei no ar, em detalhes, explodiu da audiência. Foi quando eu fui visitar um amigo jornalista e estava na tela da televisão dele e a SPN falando do meu blog e tudo quanto é lugar falando do meu blog, o meu blog se tornou conhecido nacionalmente. E você hoje, além de acumular muitos admiradores, também acumula muitos inimigos. Os principais estão na imprensa ou são as pessoas do futebol, os cartolas? Sabe que a imprensa eu tenho bastante. Porque a grande questão da imprensa existe algum preconceito pela origem do meu trabalho, do meu blog, porque é uma coisa meio abortiva você já entrar numa faculdade de jornalismo com um blog conhecido, de você não ter que se submeter aos desejos de editores, que não sabem exatamente o que norteia algumas decisões. Então, eu escolho minha pauta, eu falo do que eu quero, do jeito que eu quero, vou aos locais e pergunto da maneira que eu acho que é a mais pertinente. Há sim um preconceito da imprensa com relação a isso. E também há os jornalistas que são denunciados pelo blog, porque o meu blog também denuncia jornalista vacabundo. E o que mais tem, lamentavelmente, eu diria até que em proporção maior do que a de dirigentes esportivos, são jornalistas que, lamentavelmente, não executam o ofício da maneira que deveria ser. E você está até contando um pouquinho nessa entrevista, que quando você chega nas entrevistas coletivas, você é hostilizado ali, vaiado. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo de uma entrevista coletiva que eu fui do Santos. Isso costuma ocorrer em quase todos, mas a do Santos, a imprensa da Baixada Santista era fechada com o treinador, o Wanderlei Luxemburgo. Fechada porque ganha agrados, cafezinho e jantarzinho e presentinhos e tudo mais. Então, quem entra para poder fazer uma pergunta que o Wanderlei Luxemburgo considere ofensiva, é porque sabe que a verdade, para quem tem problema com a verdade, é sempre ofensiva. Eu cheguei na coletiva e perguntei para o Luxemburgo, porque o presidente do Santos, na época, o Marcelo Teixeira, estava para criar um fundo de atletas. E esse fundo era mexer com dinheiro. Ele queria dar para o Luxemburgo e gerir o fundo. A gente sabe muito bem pelo histórico do Wanderlei Luxemburgo, que não é bem aconselhável dar na mão do Luxemburgo esse tipo de coisa. E aí eu falei para o Luxemburgo. Eu falei para o Luxemburgo. Se você fosse presidente do Santos, você daria na mão de uma pessoa que teve que sair da CPI do jeito que você saiu, com um nome falso, com um dever no imposto de renda e sem explicar a origem de 100 mil na sua conta, por acaso você já descobriu quem foi que depositou? Quando eu perguntei isso, em vez do Luxemburgo ficar nervoso primeiro, eu fui vaiado pela imprensa, pela imprensa de Santos, que deveria estar esperando a resposta, até porque é pauta, a resposta do Luxemburgo pode ser interessante para os veículos e não. Eles me vaiaram antes do Luxemburgo. Coisa de louca. Ele nem respondeu a pergunta. Ele respondeu dizendo que eu era inimigo dele, declarado, falando um monte de bobagem, mas não respondeu a pergunta de fato. Eu falei, Luxemburgo, responde a pergunta. E a pergunta ele não respondeu. E é verdade que seu site hoje, do WordPress, está hospedado fora do Brasil por conta dessas denúncias, as ameaças que você sofre também? É, a grande questão é que aqui no Brasil, cabeça de juiz, você tem que ficar sempre com o pé atrás. Você nunca sabe quem está ou não bem intencionado, até porque tem gente ruim em todas as profissões. Então, há dezenas de pessoas que entram na justiça querendo tirar o blog do ar antes do julgamento do mérito da questão. Quer dizer, antes de julgar se eu falei a verdade, se eu não falei, esse tipo de coisa, eles querem tirar o blog do ar. E tem juiz que é capaz de conceder uma tutela dessa para tirar o blog do ar, como já aconteceu no caso do Frank Nuda, que é um agente francês, e que o juiz deu uma tutela totalmente absurda que contraria a Constituição brasileira, que é a da liberdade de expressão, antes mesmo de julgar o mérito. Então, eu tomei a decisão de colocar o blog no exterior, porque, mais precisamente nos Estados Unidos, lá se respeita, sim, a liberdade de imprensa. Quer dizer, se alguém entrar com um mandato contra você... Para tirar do ar, tem que me processar nos Estados Unidos. E lá não tira do ar. Lá não é essa terra de ninguém, que é a justiça brasileira. E é verdade que o Kia Jorobichão foi para lá, para te processar lá? O Kia abriu 23 processos contra mim aqui no Brasil. Eu sou a única pessoa no mundo que ele processa. deve ter medo de alguma coisa, né? Porque, senão, não faria. Processou até o meu TCC de faculdade, que citava ele de alguma maneira. E foi, tentou me processar lá nos Estados Unidos, mas não teve sucesso, porque lá, realmente, a justiça trabalha de maneira mais adequada. Vamos falar, então, um pouquinho sobre a CBF. A CBF melhorou, piorou, ou ficou na mesma com a saída do Ricardo Teixeira e a entrada do José Maria Marim? A CBF ficou na mesma. Ficou na mesma. Ficou na mesma. São dirigentes que têm o passado complicado. O Ricardo Teixeira servia, de alguma maneira, aos desejos do João Avelanche, e depois acabou tendo vida própria, acabou se acertando com políticos, acabou se acertando com dirigentes. E o Marim apenas deu continuidade. Ele continuou deixando o Ricardo Teixeira com vida boa, pagando cento e poucos mil reais por mês para ele mensais. Antes de entrar no poder, o Marim certamente acertou o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito com o Ricardo Teixeira e já está preparando o terreno para o futuro presidente da CBF, que vai ser o Marco Polo de Oneio. Não tenho a menor dúvida que vai ser o Marco Polo de Oneio, até porque o Marco Polo já tem bastante ingerência na gestão do Marinho. O Marinho passado no Marinho, vice de Paulo Maluf, aqueles discursos horrorosos que ele fez na época da ditadura, que até culminaram com a morte de um jornalista, colega nosso, Vladimir Herzog, quer dizer, esse tipo de gente que comanda o futebol brasileiro hoje. E a oposição a essa gente, que é capitaneada, segundo dizem, pelo André Sanches, ex-presidente do Corinthians, é ainda mais lamentável. Porque enquanto o Marinho é uma pessoa que a gente sabe o que faz e tem até um certo nível cultural, o André Sanches é o que há de pior em toda a história da cartolagem nacional. E você falou aí da eleição da CBF, que vai ser em abril de 2014. Você já tem certeza que é o Del Nero o próximo presidente. Como é que funciona essa eleição dentro da CBF, com cada federação? Explica como é que funciona, mais ou menos. É, todas as federações têm direito a voto e os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Com as federações, que são a maioria dos votos, o Marco Polo, o Del Nero e a CBF já estão praticamente fechados, vai ter agora mais um trem da alegria. Que é o sorteio. Que vai ter o sorteio, todo mundo com hotel cinco estrelas, com tudo pago. E a grande verdade é que ninguém vai conseguir mudar o comando da CBF antes da Copa do Mundo. Porque até essa eleição vai ter sido feita depois da Copa do Mundo, desantecipada exatamente por isso. Ninguém vai mudar com medo do que pode acontecer pra frente. Se essa eleição fosse depois da Copa do Mundo, não tem a menor dúvida que se o Brasil perdesse a Copa, eles estavam mortos. Aí podia entrar, eu digo isso, existe um dirigente do Corinthians, um conselheiro do Corinthians, que é conhecido por ser, aceita qualquer tipo de coisa, que é um tal de mané da carne. Até esse mané da carne poderia ser presidente da CBF se o Brasil perdesse a Copa do Mundo. E daí a eleição vai ser feita em abril, pra assumir em abril de 2015, é isso? Isso. E como é que funciona, por exemplo, das federações? Você não vê um presidente de federação honesto, de presidente de mãos limpas? Tem algum? Olha, é possível ter que tenha. O problema é que o sistema do futebol brasileiro, assim como o sistema político em geral, é um sistema que não dá margem pra que uma pessoa bem intencionada consiga obter o poder. Porque todo mundo, a grande maioria das federações, sobrevive do dinheiro que a CBF distribui. E muitos desses dirigentes que estão há anos, tem cara que está há 20 anos, 30 anos, não tem nenhum outro tipo de renda que não seja a de estar como presidente da entidade, embora oficialmente não recebam nada. Quer dizer, então, essa gente não quer largar o osso. Então, camarada que, de repente, seja bem intencionado numa federação, ele vai ser um exército de um homem só. E dificilmente vai conseguir chegar ao poder. É possível até que exista gente de bem nas federações. Lamentavelmente, eu não conheci nenhum ainda. Quer dizer, o André Sanches, ele não tem chance por conta desse mancudamento, entre aspas, da federação já com o Del Nero, o Marinho... Isso, ele não tem chance, além da questão da lógica de ninguém trocar o comando da CBF antes de uma Copa do Mundo, porque é ilógico acontecer isso, ele não tem chance também, porque ele é uma pessoa não confiável no meio do futebol. Quem conhece o André Sanches sabe que o que ele promete sentado, ele não sustenta em pé. Então, ninguém vai confiar num cara desse abertamente, só se não tiver opção. E, recentemente, também começou o movimento do Bom Senso Futebol Clube, que tem muitos jogadores, liderados por até alguns mais experientes, com o Paulo André, o Sidorff, né? Isso. Qual a sua opinião sobre esse movimento e se ele pode mesmo mudar essa estrutura de calendário, por exemplo, do futebol? Ele é um treinador, no bastidor do futebol, aberto a transações de jogadores e, segundo dizem, recebe por isso. Então, você não pode colocar na seleção uma pessoa que é tratada, no bastidor do futebol, como um Vanderlei do Schemburg inteligente. Qual a sua opinião sobre esse movimento e se ele pode mesmo mudar essa estrutura de calendário, por exemplo, do futebol? Eu acho um movimento absolutamente interessante, foge do que vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos, que é a questão dos sindicatos, dos sindicatos totalmente prostituídos, não só de jogadores, como também o da arbitragem. O da arbitragem, então, é um horror. Fica no prédio da federação, o presidente do sindicato de arbitragem é dirigente da federação, o presidente do sindicato dos atletas nunca foi atleta. É um absurdo. Então, o bom senso é, pelo menos, liderado por gente que é jogador de futebol. Eu acho que eles precisam olhar também, não só no caso dos jogadores que recebem bem, jogadores de times grandes. Eles têm que olhar também a questão de outros times, times pequenos, que têm muito mais dificuldade do que eles na profissão. Com relação ao que eles estão exigindo agora, eles têm absoluta razão. O calendário brasileiro é um horror, precisa realmente ter a redução dos jogos. Eu acho que os clubes que não pagam os jogadores direito têm que ser punidos realmente, mas eu acho que, a princípio, o que eles vão conseguir... Mas tem que sentar com a Rede Globo, se não sentar com a Rede Globo, não consegue. Como é ela que manda. Exatamente. A CBF está lá como intermediário do negócio. Não deveria ser, mas tá. O que eles vão conseguir, a princípio, é o calendário. O resto vai ficar para depois da Copa. Eu acho o resto um pouco mais difícil de ser decidido rapidamente. O calendário, sim, porque uma greve do jogador ia ser muito ruim para a imagem do país em ano de Copa do Mundo, e não é impossível que aconteça esse calendário e não mudar. E até eles perderam... Logo que o Ricardo Teixeira saiu, as federações mesmo, elas perderam a oportunidade de fazer uma liga, né? Como tem na Inglaterra, por exemplo. Exatamente. Isso não aconteceu também por conta disso que você falou, que eles são aí... Dos conchavos. Dos conchavos. Dos interesses. Quer dizer, se houvesse interesses, certamente teria ocorrido. E perderam uma grande oportunidade, que foi a Copa União. A Copa União foi um dos maiores campeonatos brasileiros de todos os tempos, tecnicamente falando, em média de público, mas interesses outros trouxeram de volta para a CBF a gestão do Campeonato Brasileiro. E para você, o calendário, para ser adequado, ele precisa ser igual ao europeu? Quer dizer, começar em agosto, terminar em maio, para ficar mais organizado isso? Eu acho que não seria ruim de nenhum dos dois gentes, desde que se reduza o número de jogos. Acho que pode sim começar, ia mudar um pouco a cultura do brasileiro com relação à comemoração de título de tal ano, mas eu acho que seria o mais adequado o calendário europeu, de fato. Porque todas as seleções jogariam na mesma data, com folgas iguais, pré-temporadas no mesmo período. Então, todo mundo teria o mesmo tipo de oportunidade, não só com relação às equipes, como também às seleções, jogos e seleções e tudo mais. Mas, digamos que mantenha-se o calendário brasileiro, pelo menos tem que se reduzir o número de partidas. É um grande absurdo nos dias de hoje, por exemplo, o campeonato regional, não só o paulista, como outros campeonatos, serem disputados em quatro meses. São campeonatos que poderiam muito bem ser disputados. Na minha opinião, deveria... O campeonato paulista, por exemplo, ou o carioca, poderia ser disputado pelos clubes menores do interior. Você estimularia... A federação tem bastante dinheiro para distribuir, poderia distribuir para os clubes menores. e os clubes grandes entrando apenas na fase final. Ou então, os clubes grandes disputando vai um Rio-São Paulo, um Sul-Minas... É como tinha antes, né? Isso. E o campeonato paulista sendo classificatório para esse torneio, entrando campeão em vice, que seria do interior, num torneio desse, que seria interessante também para que eles disputassem. Mas a grande questão é a redução de datas. Está exagerado. Não dá para ter tanta data. O jogador estoura, o público também não aguenta mais pagar. Então, eu acho que tem que ter uma melhor... Um bom senso, como diz o bom senso. A audiência fica mais baixa na televisão também, porque ninguém aguenta. É, e transmite um monte de jogo que é ruim para caramba, que é um nível que está baixíssimo, né? Antigamente, a televisão transmitia menos jogos e escolhia os melhorzinhos. Hoje, transmite qualquer porcaria. Continuando a falar sobre a seleção, já que a gente falou de parar os jogos por conta dos jogos da seleção, na sua opinião, a CBF errou ao contratar o Mano Menezes para ser técnico em 2010 e agora tentou remendar com o Filipão? Eu acho que foi um erro calculado, porque quem estava na CBF, quem contratou o Mano Menezes para a CBF foi o Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira a gente conhece muito bem os hábitos do Ricardo Teixeira. O Mano Menezes é, na minha opinião, ainda é de muita gente que conhece bastidor de futebol, além de ser um técnico que não tem nível para a seleção brasileira, ele não tem currículo para estar na seleção brasileira, ele é um treinador no bastidor do futebol aberto a transações de jogadores e, segundo dizem, recebe por isso. Então, você não pode colocar na seleção uma pessoa que é tratada no bastidor do futebol como um Vanderlei Luxemburgo inteligente. A gente sabe que o Vanderlei Luxemburgo, como ele se posiciona com relação a esse tipo de assunto também no futebol. Então, o Mano Menezes com o seu empresário e convocando jogadores do seu empresário como ele fazia, sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de justificativa na seleção, é um equívoco muito grande. Mas, quem colocou o Mano Menezes na seleção não é trouxa. E, dificilmente, se ocorreu alguma coisa, não estaria no meio. E com o Mano Menezes teve a história da Ucrânia, do Shakhtar e do Neste, que ele convocou bastante jogadores lá. A história do Mano Menezes que me contaram é a seguinte, ele se reuniu com o empresário Frank Enolda num bar em Londres e acertou por 3 milhões de dólares a convocação de jogadores do Shakhtar do Neste. Menos o Willian. O Willian estava fora porque brigou com o empresário do Mano Menezes. O pai do Willian brigou com o empresário do Mano Menezes. E era justamente o melhor jogador do Shakhtar. Ele convocou o Shakhtar inteiro e não levou o Willian. O que é uma aberração. Quer dizer, o Shakhtar que nunca havia tido jogador convocado na seleção brasileira em toda a história do Shakhtar do Neste. O Shakhtar do Neste, só para situar o telespectador, o presidente do Shakhtar do Neste é o cara que matou o poderoso chefão da máfia ucraniana e que depois se tornou chefão. E o homem forte de contratação do Shakhtar é o senhor Frank Enolda que hoje, por sinal, não por coincidência, negocia os namurates do estádio do Corinthians. Com o André Sanches também. Com o André Sanches desenvolvido, inclusive o André Sanches esteve com ele agora recentemente se encontrando para ver se consegue algum tipo de negócio. Quer dizer, uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra, exatamente. E nesse ramo ainda da Copa do Mundo, a vinda do Felipão de volta também foi um acerto para você ou foi um erro já também por causa do Mano? Eu acho que foi um desespero. Eles não podiam mais dar um tiro errado. Estava perto da Copa do Mundo, o Felipão é um treinador que provou ser competente quando esteve numa Copa do Mundo, quando esteve à frente de uma seleção brasileira, provou ser competente quando esteve à frente de uma seleção de Portugal e foi um tiro mais certo para ele trazer o Parreira junto com ele. Porque o Parreira na parte da coordenação, na parte da diplomacia, ele é muito bom. E o Felipão é bom para poder fazer o jogador jogar por ele. Embutir na cabeça do jogador esse negócio de grupo, de família, de tudo mais. Eu acho que não tinha mais para onde correr. Não tinha tempo hábil para colocar um treinador que tentasse implementar um sistema a longo prazo na seleção. Era para ter impacto. O Felipão entrou, foi competente novamente, ganhou a Copa das Confederações quando ninguém acreditava que a seleção brasileira ia ganhar a Copa das Confederações. Embora eu, a meu ver, ainda acredite que a seleção brasileira não é favorita a ganhar a Copa do Mundo, mesmo estando no Brasil. Os meus favoritos são Alemanha, Espanha, Alemanha e Espanha. Argentina, por estar no continente, por ter o Messi, tudo depende de como vai estar o Messi na Copa. O Messi parece que está meio baleado no Barcelona. Se o Messi chegar a 100% de condições, jogando no continente sul-americano, a Argentina se torna muito favorita. O Brasil, ele tem chances de ganhar a Copa, mas não é a melhor equipe. E no pós-Copa, a hora que o Felipão sair, a CBF já vislumbra algum outro nome? Olha, há alguns rumores. Dizem que o Tite poderia ficar saindo do Corinthians agora no final de 2013, seis meses parado, para assumir a seleção brasileira depois da Copa do Mundo. É o que se fala. Embora, ainda está cedo para se definir algum tipo de coisa, porque de repente algum treinador pode se destacar no início do campeonato, dos campeonatos que estão para começar. mas eu acredito que realmente o Felipão não fique depois da Copa do Mundo. E por conta dessas denúncias suas do blog, de entrevista, você sofre muitas ameaças também, né? Sim. Que tipo de ameaças? Pode falar um pouquinho sobre como começou, como foi a origem dessas ameaças? Olha, no começo é um mais frequente, porque você é uma pessoa que ninguém sabe quem você é direito, então a pessoa vem com tudo, com o pé no peito para intimidar. A partir do momento que você começa a ter uma certa relevância e você começa a contar para o público que está sendo ameaçado, quem é que está ameaçando, quem você suspeita, o pessoal tem um pouco mais de medo. Até porque as pessoas que eu denuncio são pessoas importantes dentro das suas áreas de atuação e essas pessoas têm muito a perder. Então, eles retroagiram um pouco com relação a isso, mas sempre tem. Anônima, por e-mail, às vezes alguém liga em número restrito, sempre tem algum tipo de ameaça, mas menos do que no começo. Pessoalmente também chegaram a... Pessoalmente, bastante. Eu tive que sair do Corinthians, por exemplo, de Camborão duas vezes, nas duas eleições que tiveram no Corinthians. Quando eu ia fazer a cobertura do jogo do Corinthians na estádia do Pacaembu, eu tinha que pedir para a polícia me tirar de lá, porque os dirigentes apontavam para a torcida, esse tipo de coisa. Tive um episódio também que ficou conhecido no meu blog, que foi o caso que eu estava em uma cantina no bairro do Brás, lá em São Paulo e armado uma prisão falsa para mim. Falam dois investigadores, supostos investigadores, dizer que eu estava preso lá e não tinha nenhuma possibilidade de isso acontecer, porque eu não sou criminoso. Então, o cara não tinha mandato, não tinha nada. Por sorte, tinha gente na mesa onde eu estava, que era advogada, e essa pessoa levantou e disse, não, me constituiu a advogada dele, cadê o mandato? O cara não tinha. Aí depois eu pedi desculpa, dizendo, não, foi um equívoco, foi um equívoco, e se eu não vejo um equívoco, ele não vai saber o que tem acontecido, mas acontece. E você, como é que se sai disso? Você tem muitos processos hoje em dia ainda, ainda decorrentes de antigamente. É, eu, no começo do blog, eu escrevia um pouco mais exaltado, um pouco mais, eu demonstrava mais a indignação. Hoje eu escrevo, até pela formação que eu tive na faculdade, mais jornalisticamente. No começo eu era um motoboy que escrevia e comentava, hoje eu sou um jornalista. Então, eu recebi muitos processos naquele período, e alguns existem ainda porque tem recurso, o recurso do recurso, e aí vai. Mas eu me defendo da maneira que eu posso, do jeito que o meu bolso pode, ou então, com advogado público. É, pois é. Com advogado público. Então, eu vou tocando do jeito que dá. A gente acaba aprendendo um pouco também a se defender com tanto processo, tantas idas e vindas no fórum, que você acaba até ajudando o seu advogado a defender. Até fica no cotidiano ali. Exatamente. E as ameaças são tanto de cartolas como de jornalistas, inimigos? É, os jornalistas, mais eles falam mal, entendeu? Então, no programa deles, eles pegam, falam mal, debocham, fecham as portas em alguns locais, e já os cartolas ficam bravinhos mesmo. Eles ficam, não gostam de ver a verdade, de se sentir expostos, não estão acostumados, estão acostumados mais com oba-oba, com notícias agradáveis. Então, esses daí, partem um pouco mais para o ataque. Mas os jornalistas ficam mesmo na questão de fazer as coisas por trás, de tentar fechar a porta em algum determinado episódio, em algum lugar, ou mesmo de pegar e ficar falando mal nas tribunas que eles trabalham. Você chegou a ter blog no Portal Terra, depois foi no UAU. Isso. Nas duas vezes, você teve que sair por pressão de outros jornalistas. Isso. No Terra, foi pressão do Milton Neves, porque o Milton Neves achava que eu tinha falado mal dele. Porque o Milton Neves, ele tem um problema de megalomania. Quando eu estava no Portal Terra, eu era um grunzinho de areia, ele era a praia em proporção de audiência. Hoje, nós estamos equivalentes de audiência em blog. Mas na época, era assim. Ele achou que eu estava incomodando ele de alguma maneira e ele foi lá, pediu para tirar o meu blog do ar. No UAU também, pressão de jornalista de Campinas, jornalista que saiu algemado de CPI de roubo de carga, jornalista que saiu algemado de CPI do narcotráfico, para você ver como é gente boa. Parceiro de gente aqui do Vale do Paraíba. É um jornalista famoso aqui, que o irmão dele foi pego um negócio da sinuca. E esse jornalista aqui é conhecido como um 71 do Vale do Paraíba. Eles foram lá e pressionaram. Então, não vai ser tanônimo. É, mas eu tenho certeza que a região inteira sabe de que eu estou falando. né? Então, é, tenho certeza absoluta. E esses rapazes, essas pessoas idôneas, foram lá e pressionaram para tirar o meu blog do ar, saiu do ar. Eu preferi ir para o WordPress que lá a liberdade era maior. E hoje o seu blog tem mais ou menos 30 mil, 40 mil acessos diários? Em média, 30 mil, 40 mil. Semana passada teve pico de 60, 70. Eu tive 196 mil, 197 mil no dia que o Rodrigo Braguetto foi afastado. Agora, recentemente, da final do Campeonato Paulista, quando eu comprovei que há dois anos ele recebia dinheiro do Corinthians por intermédio de suas empresas, prestando serviço para o Corinthians e depois ia apitar uma final em que estava Corinthians e Santos. Uma situação realmente... Porque tem um contrato vigente, aí o pessoal falava para mim, mas ele também em determinados períodos recebeu do São Paulo, recebeu de outro plug bem diferente. Na época que ele fez um serviço para o São Paulo, foi um serviço pontual, ele foi lá e recebeu. O Corinthians tem um contrato vigente, um contrato de dois anos que ele recebia mensalmente. Então, ele próprio entendeu que estava equivocado, tanto é que ele quando foi afastado ele encerrou a carreira. Entendeu? Só cuidando da empresa. Exatamente. E o... Você precisou mudar de casa por conta das ameaças também? Mudar de endereço? Lamentavelmente a política brasileira é assim. Eles agem a favor do próprio grupo, a favor do próprio rabo, como dizem. E não estão nem aí porque o que acontece de fato para apurar qualquer tipo de informação porque querem saber a verdade. Você precisou mudar de casa por conta das ameaças também? Mudar de endereço? É, eu morei a vida inteira num endereço, num bairro, né? E teve um período que eu fui aconselhado a mudar de residência, acabei mudando por uma investigação porque a história é a seguinte, o presidente do Corinthians do André Sanches que ele contratou um detetive particular para me perseguir. E quem fazia os pagamentos para o detetive, quem fez o... quem chegou no detetive para poder fechar o negócio foi o coronel Dutra, que é o chefe de segurança do Corinthians. Quem levava o dinheiro para o... para esse detetive era um ex-policial, ex-PM, chamado... tratado como Caveira, que é o segurança do André e também do Ronaldo Fenômeno. Então, ele ficou muito tempo me perseguindo até que eu acabei descobrindo quem era e eu junto com a polícia de São Paulo acabei grampeando o detetive. E nós ficamos oito meses com o detetive grampeado monitorando tudo o que ele fazia. O André inclusive mandou também esse detetive seguir a mulher dele. Não sei porquê. Não deve ser pelo mesmo motivo que eu. Depois ele separou da mulher. Mas, eu creio que deve ser um motivo mais desagradável. mas aí foi isso. Aí o policial que cuidava do caso falou, é melhor você mudar de casa porque eu acabei mudando. Embora no fim acaba dando na mesma porque os meus processos tem todos os meus endereços lá e acaba a pessoa descobrindo se quiser e quem quer fazer faz. agora eu vou fazer uma pergunta bem inocente por que essas suas notícias do seu blog não são por exemplo repercutidas em outros meios como por exemplo Rede Globo TV Bandeirantes por que elas não repercutem nesses locais? Na verdade em algumas vezes já repercutiu por exemplo a Record fez uma reportagem especial no jornal da Record que foi escandalizou na época com relação a André Sanchez as empresas que eu descobri que o André Sanchez tinha 43 empresas no nome tudo de fachada grande maioria uma ou duas funcionavam a Globo por motivos óbvios a Globo é parceira é dos clubes e parceira a Globo não faz jornalismo no esporte a Globo ela é uma assessoria de imprensa é isso exatamente já a Bandeirantes a Bandeirantes é uma TV Corinthians a Bandeirantes o Corinthians ajuda a Bandeirantes com patrocínio patrocina alguns programas de esporte da Bandeirantes na Bandeirantes não vai acontecer nunca o Osmar de Oliveira na Bandeirantes ele é dono de centro de recuperação de atletas do Corinthians ele é nome de centro de recuperação de atletas do Corinthians o Neto é nome de campo no CT do Corinthians além de ter uma ligação umbilical com o André Sanchez é isso a Bandeirantes não vai ter nunca então a grande imprensa realmente tem medo às vezes de citar o meu blog e muitas vezes eles são obrigados a dar a notícia e eles não citam a fonte porque a notícia é tão relevante e eles dão uma semana depois duas semanas depois aconteceu isso isso e isso mas já está anunciado no blog há duas três semanas eles colocam como se fosse novidade você ficou muito decepcionado com a finalização da CPI do orçamento do orçamento na CPI do futebol com o resultado da CPI Aldo Rebelo agora como ministro do esporte como é que é a sua avaliação sobre a CPI? olha o final da CPI do futebol a pizza que foi é esperado então a gente nem se decepciona mais a gente já imagina que vai acontecer a grande decepção de fato é o Aldo Rebelo o Aldo Rebelo ele foi absolutamente atuante contra o Ricardo Teixeira na CPI do futebol foi uma pessoa que foi que lutou bastante contra o poder do futebol a gente começa a perceber que às vezes a pessoa vem de dificuldade para colher facilidade o Aldo Rebelo lançou um livro CPI CBF Nike o Ricardo Teixeira proibiu na justiça que esse livro fosse para ser vendido para as livrarias e de maneira muito estranha o seu Aldo Rebelo não recorreu já achei estranho quando ele não recorreu e a gente começa a perceber depois com a aproximação dele não só com a CBF com o Ricardo Teixeira com os parceiros do Ricardo Teixeira com o submundo do futebol percebe que o Aldo Rebelo não fez isso de graça e o Aldo Rebelo também tem uma outra situação que é muito pouco falada mas que eu sei houve o caso também da sindicância do estádio do Pacaembu foram 5 mil páginas de corrupção do senhor José de Assis Aragão que era o secretário do esporte do PCdoB também no estádio do Pacaembu 5 mil páginas não tinha elogio o ex-juiz o ex-árbitro ex-árbitro não tinha nenhum elogio nas 5 mil páginas depois o José de Assis Aragão foi condenado a devolver o dinheiro para a prefeitura e isso foi tudo abafado quase não quase não se chegou à conclusão do ingresso porque o senhor Aldo Rebelo interferiu bastante para que isso fosse abafado então não tem o senhor Aldo Rebelo é muito bonzinho nas entrevistas com as pessoas educadíssimo mas é muito atuante no bastidor de futebol lamentavelmente para o lado errado mas ele não está fazendo isso agora porque ele é de situação e a CPI aconteceu quando ele era um deputado de oposição que era do PCdoB na época 2000, 2001 que é como agem a maioria dos deputados eles agem sempre eles não agem a favor do povo eles agem a favor do grupo que eles pertencem então você pode ter certeza que o pessoal esse caso do Mensalão se o pessoal do PSDB fosse governo junto com o PT ninguém ia pedir a investigação do Mensalão pediram porque são contra e vice-versa o caso do metrô agora então lamentavelmente a política brasileira é assim eles agem a favor do próprio grupo a favor do próprio Ravel como dizem e não estão nem aí porque acontece de fato para apurar qualquer tipo de informação porque querem saber a verdade eles querem é que o outro lado perca para que eles ganhem eles não estão nem um pouco interessados na verdade e como é que você se mantém com o seu blog tem patrocínios como é que a sua renda mensal vem da onde? então eu estou aberto a patrocínio entendeu? quem quiser patrocinar por favor lembre-se de mim mas com a dificuldade clara pelo tipo de trabalho que eu executo de denunciar de ser forte nos comentários há uma certa dificuldade por sorte o meu público é muito fiel então o meu público contribui bastante com doações e eu vivo realmente das doações das doações do público em geral que me proporcionam uma renda suficiente no momento para poder pagar minhas contas não sobra quase nada mas é suficiente para que eu pague as minhas contas eu sou uma pessoa que tem casa própria o que facilita e eu consegui casa própria antes que pense em bobagem antes de ser motoboy entendeu? então eu vendia seguro esse tipo de coisa então eu já tinha casa de muitos anos então a grande questão é que eu não tenho lá muitos gastos e sobrevivo disso eu gostaria de realmente de um dia ou proximamente ter algum tipo de patrocínio então como já tive patrocínio anteriormente mas eu sobrevivo porque o público do meu blog gosta muito do blog que eu atribui agora a gente falou muito da imprensa maculada dos cartolas sujos entre aspas vamos falar do outro lado agora quais são os jornalistas que você se espelha aqueles que são referência para você no mundo do jornalismo a minha grande referência sem dúvida nenhuma é o Juca Kifuri o Juca Kifuri que aconteceu uma coisa na minha vida que não dá para explicar porque eu fui alfabetizado lendo o Juca Kifuri com o placar com as colunas dele e as participações dele nas mídias em geral passou um tempo e eu acabei me tornando amigo do Juca Kifuri sendo fã do Juca Kifuri eu criei uma comunidade no Orkut antes de criar o blog anos antes de fãs do Juca Kifuri então para mim ele é referência ele é daquelas pessoas porque você conhece uma pessoa pública quando você se aproxima dela você conhece pela televisão ou pelo que ela escreve quando você se aproxima dela de verdade é que você vai saber se de fato a pessoa é daquele jeito o Juca é um caso de surpresa positiva a pessoa que você se aproxima e vê que ele é melhor ainda do que quando escreve ou quando está falando na televisão o Juca tem casos que eu prefiro não contar acho que ele vai contar um dia de certeza absoluta de que ele é uma pessoa que jamais se corromperia na profissão quer dizer então é um é um símbolo é um caminho a ser seguido e há decepções também há jornalistas lamentavelmente que são mais personagens se vendem para o público como honestos e a grande verdade não é essa além do Juca Kifuri você tem mais algum outro? eu gosto muito do Juca eu gosto muito do Trajano eu gosto muito do Bob Fernandes tem bastante gente boa não só na imprensa esportiva como também na imprensa em geral agora falando do lado mais jornalista eu queria saber a sua opinião sobre essa polêmica das biografias o que você acha dessa do artigo 20 da constituição a opinião do Roberto Carlos com o Javan Saturn qual é a sua opinião? eu acho o seguinte eu acho que biografia oficial nunca vai dizer a verdade a biografia oficial ela vai contar é quase um serviço de assessoria de imprensa ela vai fantasiar que nesse filme do Lula que saiu Lula o filho do Brasil quem assiste é um absurdo quer dizer só conta a parte fantasiada do que talvez seja positivo biografia tem que ser não autorizada é a única maneira de se colocar a verdade no papel vai colocar o lado positivo do biografado e vai colocar o lado negativo agora se por acaso o biógrafo o escritor do livro mentiu na biografia ele que arque com isso na justiça e o biografado tem todo o direito de ele chegar e dizer olha processei tá aqui ele mentiu não compre um livro porque o que ele escreve é mentira o provei é mentira agora eu não tenho o direito de impedir que alguém faça uma biografia sobre uma pessoa eu acho isso um grande absurdo e um desserviço histórico total porque se toda vez que você escrever sobre uma pessoa você tiver como aconteceu com o João Avelange que o escritor da biografia do João Avelange teve que depois se consertar ficou até pior mas ele teve que pegar o texto final e se cometer ao João Avelange é evidente que se ele colocasse que o João Avelange recebeu propina e que recebeu e todo mundo sabe o João Avelange ia cortar e o livro dele foi lançado sem isso quer dizer o livro dele é um dos maiores vexames da história e das biografias e logo depois do lançamento o João Avelange saiu do do comitê da copa por denúncias exatamente quer dizer então a biografia não autorizada é absolutamente necessária para que se conheça as pessoas a biografia autorizada nada mais é do que um serviço de assessoria de imprensa e nem sempre muito bem feito você planeja mais pra frente escrever um livro sobre esses bastidores do futebol ou sobre o que você vem colhendo de notícias nesses anos todos eu na verdade já comecei a escrever só que me falta tempo então eu escrevi um capítulo eu escrevi um início então eu preciso realmente parar para poder finalizar para dar a sequência no livro e é até importante que eu faça mesmo porque tem muita história que pode se perder com o tempo mas eu já pensei já comecei um esboço do livro só que me falta um pouco de tempo a minha vida é muito agitada eu faço tudo muito sozinho então é muita coisa que eu recebo eu tenho que editar o blog eu tenho que ir atrás de notícias de confirmação da veracidade ou não da informação então eu acabo não tendo muito tempo para poder me dedicar ao livro mas eu morro de vontade de finalizar e você sabe que depois do lançamento vem mais processos para você depende de como eu escrevi eu acho que vem um pouco menos eu acho que eu aprendi até porque eu vou lotar de documentos o livro então o cara que ele processar ele vai só esticar o assunto Paulinho queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa obrigado por ter vindo parabéns pelo seu blog pode passar o endereço do blog se você quiser blog do paulinho ponto wordpress ponto com dá para entrar também pelo blog do paulinho ponto net quem quiser também twitter posso passar pode passar twitter arroba blog do paulinho e o facebook paulo cesar andrade prado tá bom obrigado pela sua entrevista eu que agradeço obrigado o programa gente em destaque fica por aqui a gente volta numa próxima oportunidade até lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto